Olá pessoal, prof. Rolopes, professora de gramática e interpretação. Voltamos para a nossa segunda aula de que mesmo? De linguagens. Ah tá, para o que mesmo? Para o Enem. Quem é você? Eu sou a professora Andiara Maxiano, de literatura, e nós somos uma dupla infalível, né? Com certeza. Porque aqui, literatura, gramática, tudo junto. Gente, arrasou, aprovação na certa. Vamos resolver exercícios? Porque eu gosto disso. Continuando o nosso texto, a nossa temática aqui, nós temos essa ideia sempre, já falamos em outros momentos, na verdade você já está acostumado com isso, que para o Enem é muito importante você começar lendo o Enunciado, até porque a partir do Enunciado você vai para o texto já imaginando, já pensando em qual resposta você precisa encontrar. Então aqui nós temos um exercício em que o Enunciado diz o seguinte, predomina no texto a função da linguagem. Nossa, vou chamar minha amiga Rosângela, sabe por quê? função da linguagem, nós temos função da literatura, função da linguagem. O que é isso, Rô? O que é isso? Ajuda a gente. Pessoal, estamos falando de elementos da comunicação. Lembram-se, para haver comunicação, emissor, receptor, canal, mensagem, referente e código. Então, todas as vezes, ao elaborar um texto, um elemento pode ser mais importante, ou melhor dizendo, você pode dar ênfase, muitas vezes, só no emissor, só no receptor, a mensagem é importante, o referente, o código, talvez seja o elemento mais importante, é por isso que você tem as funções de linguagem. Então, só vou citar alguns exemplos para vocês aqui, para depois, como diz a professora Andy, a gente ler o texto, para acharmos a resposta. A primeira função que diz que lá, o texto, que a gente ainda não leu, tá bom, é a função fática. O que é a função fática? A função fática, a ênfase é dada no canal, tá? É o canal. É quando alguém fica assim, alô, 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 testando, lembra lá? Testando, estou testando o canal, se o canal está limpo. Se não existe ruído nessa comunicação, né? É quando alguém, ao telefone, fica assim, tá? Ok? Ok? Então, esse ok, essa repetição, esse alô, esse alô, é para saber se o outro está me ouvindo. Então, seria esse teste do canal, a ênfase lá no texto, essa é a função fática. Função metalinguística. Função metalinguística. O foco é no código linguístico, que no nosso caso, é a língua portuguesa, tá? Deixa eu só escrever aqui, canal, embora ali já esteja escrito, né, ó, canal, né, ó. É a função metalinguística, é quando eu uso o código para explicar o próprio código. É como, por exemplo, ali, quando nós temos, Andy, um autor que precisa escrever uma crônica. Ele acaba escrevendo uma crônica, explicando o que é uma crônica. Profes, como assim? Imagine alguém escrevendo um texto e começando assim, hoje eu saí para pensar sobre um tema sobre crônica e não conseguia achar nenhum foco que me chamasse atenção. E começa a falar sobre como buscar um tema para crônica. Quando você percebe, a crônica já foi escrita, tá? Então, o que você fez? Explicou a crônica usando o próprio código linguístico, que é a língua portuguesa. Deixa eu fazer uma observação aqui, olha só. Normalmente é muito comum nas poesias, né? Nós temos os autores escrevendo poesias ou poemas e explicando como se constroem poemas. Tem um super famoso na literatura, que é o Profissão de Fé, em que o Olavo Bilac, o grande aí, introdutor do parnasianismo, o grande escritor do parnasianismo, ele escreve uma poesia ensinando como se constrói poesia parnasiana. E isso é metalinguagem. Pronto, profissão, metalinguista, tá? Dicionário, tá? Exemplo maravilhoso de texto metalinguístico. Você entende a língua pelo próprio código. Procurando onde? No dicionário. Pronto, já entendeu. Função conativa. O que é essa função conativa? Também é conhecida como apelativa. Que não confunda com conotativa, né amiga? Não, ó, conativa. Não leia o errado, conativa. Qual é o foco? O foco é o receptor, tá? Então, são verbos no imperativo, são as propagandas que utilizam, as campanhas publicitárias, né? Quando diz assim, vacine-se já, não é? Então, quem eu quero atingir? O outro, o receptor. Então, a função conativa, né? Leitor ou receptor. E a função referencial? Função referencial da linguagem, o foco é no referente, é no conteúdo, tá? Então, o conteúdo é que é importante. A informação que foi veiculada dentro deste texto. Então, são as notícias, né? O que é uma notícia? A notícia, ela dá conta dos fatos, o que, quando, quem, né? Quais foram os envolvidos e ponto final. Sem nenhum juízo de valor. Então, não tem nada a ver com a sua percepção pessoal. Totalmente objetivo e conciso, tá? Então, função referencial. E depois, nós temos a função poética. A função poética, né? É aquele cuidado, né? Com a mensagem. É o cuidado com a estética. É o cuidado com a formatação desse texto. É quando você olha, tá? E você percebe que o autor ou os autores tiveram um trabalho muito esmerado. Se preocuparam. É por isso que a função poética, ela está muito voltada para o universo da literatura, né amiga? Sim, sim. Por quê? Porque nós temos as rimas, né? Rimas interpoladas, rimas emparelhadas. Falei direitinho? Sim, tá bonitinho. Ah, obrigada. Já passou no teste. Então, o que acontece? É quando você vê realmente que aquela informação, ela foi tratada com muito carinho e com muito esmero. Beleza? Então, agora que vocês entenderam, vamos ler o texto. Vamos olhar o texto? Vamos ler o texto? Então, olha só. Texto. Canção do vento e da minha vida. O vento varria as folhas. O vento varria os frutos. O vento varria as flores. E a minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores, de folhas. O vento varria os sonhos e varria as amizades. O vento varria as mulheres e a minha vida ficava cada vez mais cheia de afetos e de mulheres. O vento varria os meses e varria os teus sorrisos. O vento varria tudo e a minha vida ficava cada vez mais cheia de tudo. Então, nossa, chega a ser até bonito, né? É lindo. É lindo por quê? Porque o autor, ele se preocupa, tá, gente? Vamos voltar aqui, ó. O autor, ele se preocupa em construir todos os versos. A gente tem esse mesmo início, esse mesmo começo, essa anáfora. Uma sonoridade muito bacana, né? Repetição, às vezes, de determinadas consoantes para dar uma cadência, uma musicalidade, né? Essa preocupação de falar palavras e repeti-las aqui no final, para que todo o sentido, o som, a interpretação, ela se torne completa. E aí você observa que a mesma estrutura, a mesma forma com que ele começa essa estrofe, ele vai trabalhar na segunda estrofe, ele vai trabalhar na terceira estrofe. Então, tem toda uma preocupação na construção dessa poesia, no que é dito, como é dito, como isso soa bacana, né? Então, essas informações, elas são extremamente importantes para a gente. E só, né, só complementando um tiquinho do que a Profis acabou de dizer, você percebe que nessa sonorização, a repetição dos vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv pessoal. É como se ele quisesse reproduzir o barulho, inclusive, do vento. Sim, a passagem do tempo, o vento. Bom, não vou nem voltar ali as opções. Vocês acham que com toda essa preocupação, tá? Primeiro, ele fala dele? Não. Não. Ele usa verbos no imperativo porque ele quer convencer o outro a alguma coisa? Não. Também não, né? Ele explica algum conceito dentro desse poema? Ele tá focado em explicar o que é o vento? Não. Não. O verbo varrer? Não. Também não. Tá. Então, vamos pensar assim. Ele testa o canal? Oi, oi. Ele tem algum cacuete? Você percebe que existe uma preocupação se o leitor está entendendo ou não? É isso? Não. Também não. Então, é claro, pessoal, que o cuidado é com o quê? Volta lá, amiga. Aqui. 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 Ó. Qual que é a função aqui? Claro, gente, a função poética, depois de tudo isso que a Andy disse, não é? Lendo lá o texto, vendo todo esse cuidado, esse carinho, né? Da construção dos versos, nós temos aí a predominância, predominância da função de linguagem determinada como poética, pois chama-se a atenção para elaboração especial e artística da estrutura do texto. Tá certo? Fechamos essa questão? Muito legal. Próximo. Tem mais uma aqui, que é do mesmo poema. Então, já que a gente leu, ela é muito legal, porque a gente já vai para a interpretação, né? Das questões. E traz uma segunda pergunta. Olha a pergunta nesse enunciado. Na estruturação do texto, destaca-se... Então, pera um pouquinho. Professora, estruturação. Quando a gente fala em estruturação, estamos falando de como ele foi construído. Estamos falando da pontuação, estamos falando na elaboração dos versos, né? Das orações, das frases, tudo isso. Tá. Tudo bem. Aí nós temos quais são essas alternativas que explicam essa estruturação do texto. Letra A. A construção de oposições semânticas. Pessoal, oposição semântica, oposição de significados, né? O que nós falamos lá de antonímia, antônimo. Então, é isso. É isso que salta os nossos olhos, né? É essa oposição de sentidos. Letra B. A apresentação de ideias de forma objetiva. Ele é muito objetivo. Tá. Então, ele não usa nada de poético, nada de sentimentalismo, nada de percepção pessoal, individual. É isso? Né? Ele vai direto ao ponto, nada de enfeitar, nada de repetir. Tudo bem. Mas, ó, depois de ler esse, né? Que é a coisa mais linda do mundo, eu já vou... Eu, desculpe, tá? Eu já tiro direto. Já tirei. Até porque, senão ele não utilizaria muitas metáforas, né? Essa parte da... das... Como é isso? Do quê? Do quê? Das reflexões? Das aliterações? Das aliterações, das figuras de linguagem. na parte estilística, né? Da parte estilística, ele também não utilizaria, se ele estivesse sendo extremamente objetivo, tá bom? Então, a letra C. O emprego recorrente de figuras de linguagem como eufemismo. Aí vem uma questão, a gente acabou de falar que nós temos figuras de linguagem, até as nossas figuras sonoras, tudo mais, mas o eufemismo é quando você, né, dá uma amenizada em uma determinada situação. Então, eu vou, por exemplo, vou dar uma notícia aqui drástica, né, pra Rô. Eu quero falar assim, amiga, vamos supor aqui, a sua prima morreu, faleceu, e eu não quero falar dessa forma muito grotesca pra Rosângela, dar essa notícia pra ela. Então, eu falo assim, amiga, a sua frima, a sua prima, ela descansou, agora ela está com Deus, eu dei a mesma mensagem, eu passei a mesma mensagem, só que de uma forma mais tranquila. Mais amenizada, tá? Então, amenizar, suavizar uma informação, tudo bem? E aí, a gente volta ao nosso texto e pensa, o texto, ele fica amenizando a situação, é algo recorrente, o vento viu flores, não, gente, ele nem trabalha com esse sentido. Super fácil isso. Também joga fora, tá? Letra D, a repetição de sons e de construções sintáticas semelhantes. Aí, eu gostei. Sabe por que que eu gostei? Por quê? Ai, gente, deixa eu voltar, deixa eu voltar. Olha só, vou pegar aqui, esse primeiro, ó, o vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria, o vento varria, o vento varria, anáfora, repetição de uma mesma construção, até o varria, tá, amiga? Mas, é, mas é que, na verdade, quando você fala em estrutura sintática, minha amiga, principalmente estrutura sintática, nós estamos falando de sujeito, verbo e complemento. Complemento. Nós temos uma, nós temos uma, digamos assim, ele segue um padrão. O vento, sujeito simples, sujeito simples, sujeito simples, varria. Varria o quê? Aqui, ele é um, são verbos transitivos diretos, tá, verbo transitivo direto, direto, seguidos dos seus objetos diretos, ok? Objeto direto. Então, o que que você tem? Você tem uma estrutura sintática repetitiva. O que que é estrutura sintática repetitiva? É quando você tem essa ordem, tá, sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo e complemento. Porque eu posso ter, né, complemento, sujeito e verbo. Posso ter o verbo, depois o sujeito, e depois o complemento, porque isso nós chamamos de ordem direta, ou indireta, da estrutura sintática. E a questão fala sobre estrutura sintática. Então, estrutura sintática é olhar isso, queridos. Ver, por exemplo, começa pelo sujeito? Sim, começa pelo sujeito. Depois eu tenho o verbo? Tenho. Tenho o complemento verbal? Tenho. Depois eu tenho uma adjunta de verbial? Tenho. Então, olha, olha como nós repetimos. Ele é estruturado. E toda a poesia, né? Amiga, volta só no anterior. Volto, volta. Aqui, olha só. Cada vez mais cheia. Cheia é um nome, cheia não é verbo. Tá? Então, e a minha vida ficava cada vez mais cheia. Cheia de quê? Cheia de frutos, de flores e de folhas. Tá? Então, nós temos aqui um complemento nominal. Ó, complemento nominal. Passa pra outra, por favor. e minha vida ficava cada vez mais cheia de quê? De afetos e de mulheres. Complemento nominal. E eu mesmo, é... Objeto, objeto, objeto. Então, o que você percebe em cada bloco, posso falar assim, minha amiga? em cada bloco, em cada estrofe. Isso, da construção deste poema, que ele tem sujeito, verbo e complemento verbal. Depois, nós temos verbos de ligação, que se repetem. Verbos de ligação. E depois, nós temos nomes que exigem complemento. Ponto. Então, nós sabemos que já existe uma repetição de uma estrutura. Uma repetição de uma estrutura. Pronto. Né? E repetição de sons. Até porque a gente comentou, vou voltar aqui, olha a repetição do V, né? V, V, vento, varria, varria, V, 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 V. Então, a aliteração, que seria a minha repetição de sons. Além de estarmos repetindo as nossas construções sintáticas, também estamos repetindo a sonora... Sonorização. Muito obrigada, aquela língua travou. Tã. Né? Aí, então, gostamos dessa... Resposta aqui. E só para a gente ler a E, a inversão da ordem sintática. Gente, a gente acabou de falar que tem o sujeito, o verbo e o complemento. Então, não tem inversão. Resposta correta é a letra D. Vamos para a próxima? Mais um exercício. Gosto, gosto, gosto disso. Olha aqui. Nós temos, vamos para o enunciado, que diz o seguinte, os elementos formais e temáticos relacionados ao contexto cultural do simbolismo, humm, gostei disso, tá? Os elementos formais e temáticos relacionados ao contexto cultural do simbolismo encontrados no poema Cárcere das Almas de Cruz e Souza são. Então, o que a gente precisa? Em primeiro lugar, a gente precisa saber o que é o simbolismo, tudo bem? Até porque o enunciado está pedindo isso para a gente. Como que eu vou saber? Quais são as formas, né? As minhas, os meus elementos formais. Estamos falando da construção poética, tá? Como esse texto é construído linguisticamente, estruturalmente e tudo mais. E temáticos sobre o que esses textos falam. Gente, precisamos lembrar que, rapidinho aqui com vocês, o simbolismo é um movimento literário pautado na emoção. Eu falei bastante sobre isso na revisão de literatura, essa base da razão e da emoção. É um movimento literário pautado na emoção que surgiu para combater a razão do realismo, naturalismo e parnazelismo. Tudo bem? Só que o simbolismo aqui no Brasil, ele está muito focado na parte poética. Então, se eu trabalho com poesia, eu vou contradizer a minha poesia do movimento literário anterior, que é o parnazelismo. A gente tem aí uma divisão ou um embate, não posso falar embate, mas uma contradição muito grande entre as poesias simbolistas e as poesias parnazianas. O que que permanece aqui? Nós estamos na literatura tradicional e dentro da literatura tradicional existe uma preocupação muito grande com a forma do meu texto. Então, trabalhamos com poesias muito bem estruturadas, muito bem organizadas, com uma linguagem elevada, até porque tudo isso fazia parte da Academia Brasileira de Letras. Num contexto temático, que é o interessante, então, o parnazianismo e o simbolismo se preocupam com a estrutura, com a forma do texto. Só que, tematicamente, a gente está trabalhando com coisas completamente diferentes. Enquanto a poesia parnaziana, ela não se preocupa com o contexto social, ela se preocupa apenas com a beleza da estrutura, o simbolismo, ele se preocupa, sim, com o contexto social. Então, volta-se muito às questões sociais, só que ele trabalha isso de uma forma muito abstrata, num contexto muito falando sobre sentimentos, falando sobre emoções, até porque ele é emoção, e ele não trabalha muito com coisas concretas. Isso já ajuda a gente bastante a interpretar essas questões. Trabalhamos também com essa questão do sonho, da imaginação, do transcendental, o simbolismo é extremamente pessimista, e muito disso vai ser apresentado na poesia. Então, lembramos de muita coisa aqui. Então, já sabendo, aqui eu preciso dessas informações para responder esse enunciado. Então, é essa questão. Então, vamos ler a poesia? Voltei demais. Cárcere das almas. Ah, toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas entre as grades, do calabouço olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Temos que pensar que a alma, ela está presa num cárcere, tá? Ela está presa em um cárcere. Então, é como se a alma estivesse presa dentro desse corpo, e dentro desse corpo que ela consegue visualizar mares, estrelas, tardes e natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza quando a alma entre grilhões, as liberdades sonham. E sonhando as imortalidades, estamos falando de imortalidade, né? Supostamente do transcender, de uma vida após a morte. É isso que a gente está comentando, tá? Rasga no etéreo o espaço da pureza. Continuando. Almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas, da dor no calabouço atroz funério. Nesses silêncios solitários graves, que chaveiro do céu, quem é a pessoa, né? Que possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério. Então, quem pode me libertar dessa prisão, né? Desse contexto. Então, vamos, pensando em tudo isso, lemos a poesia, vimos que, deixa eu voltar aqui para mais uma coisa, gente. Nós estamos trabalhando com um poema que possui quatro versos, quatro versos, continuando outra estrofe com três versos e outra estrofe com três versos. Estamos falando de um soneto. Soneto, dois quartetos e dois tercetos. Você também pode perceber, ó, essa questão da rima A, B, B, A, né? Estamos falando presa, rimando com natureza, grades, rimando com imensidades. Então, toda essa preocupação estética que nós temos na poesia. Vamos, então, pensar. Os elementos formais. É um soneto. Preocupou-se também com a linguagem, com a estrutura dos versos, com as rimas. Tem todo esse contexto formal e temático. Falamos sobre essa questão do pessimismo, da morte, né? Que também é muito recorrente no simbolismo. Do transcender, de o passar para outro plano, que também é muito próprio do simbolismo. Então, pensando nisso, os elementos formais e temáticos relacionados ao contexto cultural do simbolismo encontrados no poema Cárcere das Almas, de Cruz Estouza, são... Vamos ver o que a gente tem aqui? Letra A. A opção pela abordagem em linguagem simples e direta de temas filosóficos. Nós possuímos, ah, uma linguagem simples e direta, lembrando que a Rosângela até comentou, né? O sujeito, o verbo, o complemento. Rô, o que você poderia dizer de alguns versos como esses? É, o que a gente percebe aqui, que nós temos inversões. Até, ó, vou chamar a atenção aqui, ó. Do calabouço olhando entre as grades. Quem é que fica do calabouço? Toda alma que está no lugar, ela anda presa e essa alma soluça onde? Nas trevas entre as grades. Do calabouço olhando. Então, veja que o terceiro verso, ele começa de uma adjunta de verbial, mas o sujeito está lá na primeira estrofe. E depois vem o verbo... Né? Olhando. Não é isso? A alma é que olha. Ela olha de onde? Do calabouço. O que que ela olha? Imensidades. Tá? Imensidades de quê? De mares, estrelas, tardes e natureza. Então, pessoal, nós temos uma inversão aqui. Nós temos inversões sintáticas. Então, de simples, nós não temos nada. Então, não podemos pensar na letra A. Bre. B. A prevalência do lirismo amoroso. Gente, eu vou parar aqui. Sabe por quê? Lirismo amoroso, a gente está falando de sentimentalismo, de amor. Eu gosto de alguém, alguém gosta de mim, estou sofrendo ou estou amando. A gente falou sobre amor aqui, alguma relação amorosa? Não. Então, de cara, eu já jogo fora. Tá? O refinamento estético. Esse refinamento estético seria essa preocupação. Estamos trabalhando com soneto, né? As minhas rimas muito bem empregadas. Uma linguagem também muito bem empregada, que é o que vai acontecer. Lembra que eu falei pra vocês que o simbolismo continua trazendo um pouquinho essa preocupação estética. E o tratamento metafísico de temas universais. Ou seja, eu vou falar não apenas de algo que é concreto, vou falar de algo que é abstrato. De algo que, muitas vezes, rasga o nosso processo de percepção. Bom, e aí a gente trabalha aqui, esse metafísico está muito ligado com a ideia do transcendentalismo. Sendentalismo que acontece no simbolismo. Essa ideia da vida após a morte, de quem do céu possui as chaves para libertar a minha alma. Então, a gente está trabalhando, sim, com questões metafísicas. Então, eu vou marcar, e não marcou, a letra C. Vamos pensar nas outras alternativas. Há evidente preocupação do eu lírico com a realidade social. Nesse contexto, ele está preocupando, está colocando questões sociais pra gente? Não. Até porque ele está falando dos problemas, das situações, mas do sofrimento que ele sente. Não posso pensar nisso, tá? Ele não coloca pra gente essa realidade. E aí, a liberdade formal. Liberdade formal. Quando a gente fala em liberdade formal, dá um pouquinho essa ideia de não se preocupar com estruturas, né? Fixas. E o soneto é uma estrutura fixa, então não tem como pensar em liberdade formal. Da estrutura poética, que dispensa a rima. Mentira, existe rima. Então, eu não estou dispensando a rima. E a métrica tradicionais, em favor de temas do cotidiano. Eu não estou falando sobre situações, ah, eu passei na rua, vi uma pessoa. Eu estou falando sobre questões que muitas vezes estão aqui dentro da minha alma, dentro do meu contexto, que traz algum aflito para o próprio sujeito. Então, sujeito poético, a minha alternativa correta é a C. Oi pessoal, voltei. É claro que eu deixei pra Andy, porque a literatura, ela é a senhora das literaturas. Certo, pessoal? Então, nós terminamos por aqui a nossa aula de revisão para mostrar para vocês que a prova de linguagens do Enem, ela contempla de tudo um pouco. Desde a arte, a literatura, o texto mais formal, o texto mais informal, o desenho, o texto sincrético. Ou seja, é a transpiração, é o respirar da interpretação e do seu conhecimento interdisciplinar. Nós desejamos a vocês uma ótima, uma excelente prova e que você aí alcance os resultados desejados. Isso, depois deixa um recado pra gente. Conta como foi o Enem, como foi o seu resultado e se a gente de alguma forma conseguiu te ajudar. E a Sala do Saber espera por você. Isso mesmo. Beijos, até mais. Tchau, tchau.